Eu sou o Major Abdon, sou piloto de provas da Força Aérea Brasileira e eu estou aqui na Suécia para iniciar o meu curso na aeronave Gripen. O meu curso terá uma duração aproximada de cinco meses, onde eu estarei morando em Sótenas. Após esse período, eu irei morar em Linköping e trabalhar junto com a SAB. Então hoje, eu estarei medindo o meu macacão de voo, o meu equipamento anti-G e o capacete para então dar início ao treinamento na aeronave Gripen. Eu estou muito empolgado com o início do curso e eu espero aprender muito com a Força Aérea Sueca de como eles operam a aeronave, como eles utilizam a aeronave no seu dia a dia, inclusive nos diferentes tipos de meteorologia que eles possuem.